Sente a batida Vem cá, vai começar Aposto que tu vai gostar A pabriga é foda Faz todo mundo dançar Prepara, vambora Agora você não escapa Sente a batida Do nosso beat na sarraba Vai começar Aposto que tu vai gostar A mamãe é foda Melhor se preparar Prepara, vambora Agora você não escapa Sente a batida Do nosso beat nessa raba Gruda, que cola Que gruda, gruda nesse som Não pira, pira Não pira, pira Que é bom Tá quente, caliente É hot, hot, envolvente É a batida Que gruda E não sai da mente Gruda, que cola Que gruda, gruda Nesse som Não pira, pira Não pira, pira Que é bom Tá quente, caliente É hot, hot, envolvente É a batida É a batida que gruda E não sai da mente Sente a batida que gruda Sente a batida que gruda Faz todo mundo dançar 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 Gruda, que cola Que gruda Gruda nesse som Não pira, pira Não pira, pira Que é bom Tá quente, caliente É hot, hot, envolvente É a batida que gruda E não sai da mente Gruda, que cola Que gruda Gruda nesse som Não pira, pira Não pira, pira Que é bom Tá quente, caliente É hot, hot, envolvente É a batida que gruda E não sai da mente Sente a batida Te contagiar Faz todo mundo dançar Todo mundo aqui vai dançar Pira, pira Batida 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 Todo mundo vai dançar É a batida que gruda E não sai da mente Oh, oh, oh Sente a batida Te contagiar Oh, oh, oh Faz todo mundo dançar Oh, oh, oh Sente a batida Te contagiar Oh, oh, oh Faz todo mundo dançar